No evento, os alunos foram convidados a participar do programa de iniciação científica do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro, que oferece uma bolsa mensal de 300 reais pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O presidente entregou a 650 estudantes medalhas de ouro pelo desempenho na Olimpíada do ano passado. Quase 8 mil estudantes também ganharam medalhas de prata e bronze. A matemática parece difícil, até as pessoas não aprenderem a desenrolar o casulo. Quando as pessoas aprendem a desenrolar o casulo, a matemática fica a matéria mais gostosa e é a que desperta mais, mais e mais, sabe, tesão para que os meninos estudem matemática, as meninas estudem matemática. Outra iniciativa do governo federal, instituída por decreto assinado pelo presidente Lula durante o evento, será a primeira chamada pública do programa Mais Ciência na Escola. O Mais Ciência na Escola vai disseminar o letramento digital e a educação científica na educação básica, com a implantação de laboratórios maker em escolas públicas, acompanhadas de planos de atividade, formação de professores e bolsas para professores e alunos. Uma parceria entre escolas e instituições científicas tecnológicas e de inovação com caráter de extensão. Ou seja, o programa oferece estrutura para que a educação básica tenha mais atividades mão na massa, dando protagonismo aos estudantes para que, com orientação e compartilhamento de conteúdo com seus professores, possam desenvolver diversos projetos, inclusive criar soluções para o cotidiano da sua família, da sua comunidade, a partir do método científico. Nós precisamos aprender que o papel importante de um professor dentro da sala de aula não é apenas ensinar o currículo que está lá, sabe, no anual da escola, que está nos livros. Não. O papel do professor, além de ensinar as matérias que tem que ensinar, é fazer com que o aluno seja motivado a frequentar a escola.